Olá, começando mais um vitrine do artesanato na TV. Olha, eu tenho vontade de pegar a carteira agora, abrir e sair comprando tudo que eu tô vendo aqui no estúdio, tudo. Mas posso fazer uma coisa? Deixa eu dar um abraço nela, porque ela me largou, sabe? Foi bater perna nesse mundão de meu Deus, Vitória Quintal. Tudo bem. Desavorada, por que você sumiu? Eu não sumi bem, é que a gente tava trabalhando mesmo nesse Brasil afora, muitas fãs e a gente faz aí um monte de cidades e eu queria dizer assim pra você, Claudinha, como você é querida nesse Brasil afora, hein? Amém, graças a vocês. Gente, olha, não estou mentindo, todo mundo fala com muito carinho de você, né? E o pessoal tá feliz que você voltou, viu? Eu também, graças a vocês, porque se não fossem vocês, eu também não estaria aqui. Ah, mas você faz falta pra gente, viu? Eu já cheguei assim, quanto custa, Vitória? Olha lá, você tá louca, é de uma equipe inteira, queria levar tudo. Gente, olha o trabalho da Vitória Quintal, não tá lindo, Ti? Essa outra azul turquesa, cor dos seus olhos. Olha lá, viu? E aí, gente, ó, eu não sei vocês aí de casa, eu pagaria o que fosse, tô brincando que eu sou meio doida mesmo, olha isso aqui. Esse, o fio já é assim, viu, Claudinha? Isso não é que a gente for fazendo o trabalho pra ficar dessa maneira. O fio você já vai trabalhando e ele mesmo já vai formando esses desenhos. É uma peça que foi feita só em ponto meia e o próprio fio, ele já forma o desenho. É um fio que se chama jacar. Jacar. Ele não lembra o jacar? Sim, com certeza. O bordado de jacar? Então, ele é um fio que você, conforme trabalha, ele sozinho já forma o desenho. Eu vejo assim, olha, as mulheres que faziam tricô antigamente, elas diziam assim, nossa, mas pra fazer tricô antigamente era muito difícil, porque você precisava saber fazer pontos diferentes, usar agulhas finas, porque os fios eram finos. Hoje, agulhas grossas, fios trabalhados, que já vem assim, basta ver essa peça, né? Fiquei encantada. Ponto meia, não precisa ser nenhuma tricoteira expert, ponto meia, o fio já faz sozinho o trabalho. Que coisa, né, gente? Como mudou, né, Claudinha? Como mudou tudo, não? Ficou tudo mais fácil, mais simplificado. Então, eu queria dizer assim, pra você que está nos assistindo hoje, você ainda não faz tricô, não faz crochê, comece a fazer. Comece a fazer, que você vai ver como vai valer a pena. Ah, lindô, tá morrendo saudadeira, Tiffany. Por mim, ficava meia hora só conversando, e o povo me malhando. A aula de hoje tá aqui, é esse cachecol? Esse cachecol é um cachecol enviesado, você, conforme vai trabalhando, a gente vai orientar aqui, ele não fica reto, ele vai ficando enviesado. É uma peça bem simples, pra você jogar aí por cima de um cachecol, de uma cacharréu, ou se você quiser fazer agora de linha pro verão, você pode fazer com linhas mescladas também. Vai ficar tão boninha, tão baita de uma sessão, né? Fica legal, né? Vamos lá, minha querida. E pra trabalhar nesse cachecol, nós utilizamos um fio mesclado no meio, que é um fio que depois você vai dizer aonde tem, né? E ele se chama cetim soft, então dois novelos de 100 gramas é o suficiente. Trabalhamos com agulha 7, porque eu queria um ponto mais solto, eu não queria aquele cachecol com ponto muito fechado. E trabalhamos com um pouquinho de fio chamado prêmio, que também você depois vai dizer aonde tem, pra fazer só um arrematezinho, um acabamento, ok? Perfeito, perfeito. Aí, olha, eu trouxe aqui bem passo a passo pra nossas amigas nos acompanharem. Eu vou estar usando uma lã de outra cor, Cláudia, mas pra facilitar a visualização das nossas amigas em casa, tá bom? Ok. Porque num fio liso, fica melhor pra gente mostrar e ensinar, tá bom? Que cor espetacular que você combinou. Cor de Tóra Quintal, né? Gente, da cor da blusa do meu esmalte. Cor do esmalte, ô senhor. Tudo combinando, né? Cláudia, bem rapidinho, eu vou dar assim só uma orientada. Quando eu vou fazer o tricô, eu nunca coloco com uma agulha só. Eu sempre coloco com duas agulhas. Por quê? Tem pessoas que colocam muito, muito apertado, e quando vão começar a fazer a primeira carreira, fica aquela carreira assim, franzida, repuxada, fica feia. Então, para isso, eu uso as duas agulhas. Ok. Só que é necessário saber qual é o tamanho de fio que eu deixo para colocar certas quantidades de pontos. Nem sempre as nossas amigas acertam. Então, as minhas amigas mineiras me ensinaram assim. Façam de contas que vocês queiram colocar 30 pontos na agulha. Venho aqui, pego uma agulha só, e faço isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui dá para 10 pontos. 10 mais 10 são 20, mais 10 são 30. Então, esse tamanho é o que eu vou precisar para colocar 30 pontos na minha agulha. Então, essa parte menor vai ficar no meu dedo polegar e o maior no indicador. Tá. Antes de você colocar, que legal essa dica, para a gente não perder nada, você me aguarda? Aguardo, claro. Porque, olha, é incrível, né? Quantas pessoas... As meninas, quando chegam aqui para gravar os programas, elas contam para a gente, as professoras, olha, quantas pessoas no Brasil inteiro que não modificaram as suas vidas fazendo um bom artesanato. E o tricô tem exatamente essa função. Além de ser uma terapia, parece que modifica até o tipo de pensamento, trabalha com as odas cerebrais, né, Vitória? É verdade. É um negócio, assim, impressionante que a gente até se emociona. E as pessoas conseguem vender porque os trabalhos são lindíssimos. E você vai aprender com a Vitória Quintal, aulas extremamente bem explicadas e detalhadas. Eu estou para ver uma pessoa que sabe explicar tão bem, ela tem um jeitinho de explicar que a pessoa que nunca pegou numa agulha sai fazendo. Isso é um talento que ela tem, ela nasceu assim. Eu posso falar que eu conheço ela há muitos anos, sei de várias histórias. Sete aulas, um DVD, o complemento nessa apostila que está um primor. Agora, gente, eu já quase manchei tudo, sabe? Porque eu fiquei louca. Olha a qualidade desses novelos e a mescla de cores, ó. E é interessante porque eles têm, o trabalho deles é totalmente diferenciado. É, sabe? São 21 novelos de lã, meu povo, que vai chegar no conforto da casa de vocês acompanhando o DVD e a apostila. Olha, que mais que vai chegar? Você quer mais? Vamos embora. Quatro pares de agulha de tricô. Quatro, não é um não. São quatro pares de agulha de tricô. Duas agulhas de crochê. Cinco botões para você fazer o seu acabamento. A agulha tapeste vai também. Além de linha e agulha para você bordar. Agora é o seguinte. Me deixaram um trem aqui que eu falo, vocês têm certeza? Posso perguntar? Não vou ser mandada embora? Vi, você sabia disso? Não. Vamos ver o que tem de novidade. Custava, porque, gente, se você for ver o preço de cada novelo com essa qualidade, você sabe o preço que é. Eu sei. Custava seis parcelas de R$ 41,90. Sabe quanto hoje? Chuta. Custava seis de R$ 41,90. Sabe para quanto foi hoje? É uma. É duas. Aqui, ó. Seis de R$ 29,90. Apenas hoje. Vitória, seis de R$ 29,90. Está muito em conta. Dá para comprar três kits se quiser. E, ó, as pessoas que já tinham adquirido o DVD da Vitória Quintal, não tem problema não. Podem ligar porque tem uma promoção bacana para vocês. Ligou, comprou, vai ganhar essa baita sacola que cabe tudo dentro. 0800-380-2000 para todo o Brasil, 0800-380-2000, promoção só para hoje. São Paulo Capital, 0 operadora 11-33-822-2000. Gente, eu estou incrédula. Não é? Menina! Não perca tempo, hein? Liga e você vai receber aí. Seis de R$ 29,90. Na sua casa. Só hoje, hein? Não adianta ligar amanhã, não, tá, gente? Vamos lá. Bom, então você ensinou como colocar 30 pontos fazendo essa missão. Quanto que eu precisaria de fio para colocar 30 pontos? 30 pontos, né? A peça que nós vamos fazer, eu vou precisar de colocar 40 pontos, ok? Então, eu vou colocar só um pouquinho aqui, só para mostrar o ponto como que é. Então, eu venho aqui, agora sim, eu uso as duas agulhas para colocar, para não ficar franzido o começo do trabalho. Então, eu venho aqui e coloco assim, olha. Venho de trás para frente, eu seguro aqui com o dedo, dobro, pego aqui, olha, venho aqui e saio. Olha, já tenho dois pontos. De novo. Venho aqui, vou lá e saio aqui. São três. Tá vendo que quando eu faço isso, formou uma argola aqui? Uhum. Eu entro dentro dessa argola, busco aquele fio e trago aquele fio para dentro da argola, tá vendo? E puxo. São três movimentos, é isso? São três, só isso, olha. Venho aqui, tá vendo? Olha, tá abaixado aqui, ó, assim, eu soltei os dedos. Com esses três dedos, eu seguro tudo. Com esses dois, eu entro aqui nessa parte aqui, no meio dos dois fios e abaixo. Olha, vou lá, vou lá e saio aqui. Olha, eu soltei só esse dedo e puxo esse fio. Você vê que o outro eu nem mexi. Então, olha. Então, eu vou colocar aqui doze pontinhos. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, nove, dez, onze e doze. Sempre que eu termino, eu venho aqui e dou um nozinho. Sempre dou um nozinho. Por que que eu dou esse nó? Porque se não, com o tempo, meu cachecol vai ficando bicudo para este lado. Depois é só tirar qualquer uma das duas agulhas. Olha aí, só como ele ficou soltinho. Então, não vai ficar aquele cachecol repuxado. A primeira carreira, nós vamos fazer asterisco, dois tricô, dois meia, asterisco. As meninas sempre perguntam o que que quer dizer asterisco. É repetição. Eu sempre vou repetir o que está dentro aqui do asterisco. Então, eu venho aqui e vou fazer sempre esse ponto, olha. Dois tricô, um e dois. Dois meia. Então, ponho o fio para trás e faço dois meia. Um e dois. Trago o fio para frente, vou repetir de novo. Dois tricô, ponho o fio para trás, dois meia. Um e dois. Trago o fio para frente, dois tricô. E para terminar, os dois meias. Esse é a minha primeira carreira que eu fiz do lado do direito. Agora eu vou para o lado do avesso. Então, vamos aqui. É tão bonitinho isso que você faz, né? Ah, porque as minhas amigas mais senhorinhas, elas falam que elas vão copiando. Entendeu? Ah, que bonitinho. Aí, venho aqui, ó. Segunda carreira. Eu vou começar aumentando um ponto. Então, como que eu faço para aumentar esse um ponto? Eu venho aqui, olha. Eu faço um ponto em tricô. Só que eu não derrubo esta parte. Porque eu estou aumentando. Eu pego este e coloco de volta. Pronto, aumentei um ponto. Em seguida, eu tenho que fazer um meia. Então, aqui vai dar para explicar até melhor. Olha, um meia. Asterisco, dois tricô, dois meia. Asterisco, dois tricô e dois juntos em meia. Aqui é que vai começar o meu cachecol ficar enviesado. Por quê? Eu aumentei um ponto no começo e eu estou diminuindo um ponto no final. Isso vai fazer o cachecol ficando enviesado. Como aqui tem um ponto meia e está fora do asterisco, é só para começar. Então, eu venho aqui e começo. Um meia. Em seguida, vem asterisco, dois tricô e dois meia. Então, eu faço dois tricô, um e dois. E dois meia. Está vendo que veio o asterisco e eu ainda tenho um monte de pontos na agulha? Eu não posso ir para o final. Aquilo é só para terminar. Então, eu volto aonde? Eu volto aqui no asterisco. Dois tricô. Isso é muito importante, viu, Claudinha, no tricô? Esse asterisco. Ele é que vai formar o desenho. Ele manda você repetir, mas por quantas vezes? Enquanto eu tiver pontos aqui na agulha. Ok. Entendeu? Aí, olha, eu conto lá. Olha, aqui tem dois mais dois, são quatro. Quando eu olhar no meu final do trabalho, que só sobraram quatro pontos, então, eu paro de repetir e agora eu vou fazer só o que está no final. Então, no final, o que que é? Dois tricôs. Um e dois. E dois pontos juntos e meia. Por que que eu vou fazer dois juntos? Porque eu aumentei um ponto no começo, então eu vou matar um ponto no final. E isso vai começar a fazer com que o meu cachecol vai ficando enviesado. Então, eu venho aqui, olha, pego os dois juntos em meia e faço. Pronto. Aí, já terminei a minha segunda carreira. Venho aqui e vou para a terceira. Vou colocar todos eles já aqui, ó. A terceira. A terceira, eu vou fazer um tricô para começar. Asterisco, dois meia e dois tricô. Asterisco, dois meia e um tricô. Então, até aí, todo mundo sabe, ok? Aí, vem uma quarta. De novo, aumentar mais um ponto. Só que agora, não é como aquela primeira carreira que eu fiz um meia. Então, eu aumentei um ponto. Aí, vem asterisco, dois meia e dois tricô. Fecho o asterisco. Então, eu vou sempre repetir, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. Quando chegar no final, eu vou ver que tem que sobrar cinco pontos lá no final da minha agulha. Então, como que eu vou terminar? Com dois meia, um tricô e dois juntos em tricô. Porque eu não aumentei um ponto aqui, então eu vou matar lá um, porque senão eu vou ficar com excesso de ponto, ok? Aí, vem a quinta carreira. A quinta é só isso daqui, olha. Asterisco, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô, a carreira toda, ok? Aí, vem a sexta. Na sexta, olha, aumentar um ponto e fazer um tricô. Então, já aumentei e fiz um tricô. Asterisco, dois meia, dois tricô, dois meia, dois tricô. Fecho o asterisco. Quando eu ver que lá no final da minha carreira tem quatro pontos, eu vou terminar com dois meia e dois juntos em tricô. Por que que eu vou matar um ponto? Porque eu aumentei um no começo, que é pra ficando enviesado o meu trabalho. Aham. Sétima carreira. Um meia pra começar. Asterisco. Dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, asterisco, dois tricô e um meia. Tá pronto a sétima. Oitava, eu venho aqui, eu aumento um ponto, tá aqui, asterisco. Dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia, asterisco. Quando sobrar cinco pontos no final, eu vou terminar com dois tricô, um meia e dois juntos em meia. Por que que eu fiz dois juntos em meia? Porque eu aumentei um ponto no começo. Feito essa oitava carreira, vem a nona. Como que é a nona? Vai começar tudo de novo. Volta lá na primeira. Então, sempre vai repetindo essas nove carreiras. Não é fácil? Você é um escândalo. Ô, meu Deus. Você é um escândalo. Ô, não sou não, filha. Demais. Eu só amo muito o que eu faço. Nossa, e o povo inteiro te agradece. Amém. Você que tá amando essa aula, quem é que não tá aqui? O tempo, infelizmente, é curto, viu, meu povo? É curto mesmo. Por isso que as meninas desenvolvem os DVDs com a equipe da vitrine, né, Vi? Isso. Pra ajudar, né? Pra ajudar. E aí, no DVD, você tem mais tempo. Vocês viram um jeitinho dela colocar a lã na agulha? Que espetáculo! Todos os truques. Você vai aprender no DVD. Tudo no passo a passo, com sete aulas incríveis. Acompanhe a apostila. Quem será que é essa moça bonitona que tá aqui? Eu conheço a modelo, hein? Ah, lindona! Olha aqui, gente. Olha cada peça linda. São as peças que você aprende a fazer no DVD. E olha, tá vendo a sacola que ela trouxe aqui, tão legal, esse carinho gostoso? Ela coloca direitinho a primeira carreira, o asterisco, quatro tricôs, uma laçada. Uma laçada, três meias. E por aí afora, tá? E o que é bacana é que a Vitória, ela utiliza um material de uma altíssima qualidade. Se vocês fossem comprar por aí, esses novelos de lã pagariam separadamente, muito mais caro. Aqui, o que nós fizemos? A gente manda pra vocês de todo o Brasil, 21 novelos de lã, que estão um escândalo, a mescla de cores da Vitória. Tá bonita, né? O colorido é muito lindo, né? Tá lindo demais. Dá pra fazer cada trabalho incrível pra você revender e ganhar dinheiro. Impressionante. Juntamente com os novelos de lã, você recebe quatro pares de agulha de tricô. Duas agulhas de crochê, cinco botões de acabamento, agulha tapestre, além de agulha e linha pra que você possa costurar. Gente, presente. Tem dois presentes. Um é o preço. Cadê o preço, minha boneca louca? Eu falei assim, vocês têm certeza? Eu posso perguntar? Uma das produtoras do programa vai mostrar pra quanto foi. Custava R$ 6,41,90, né, Ti? Que já era um preço muito legal. Tenha certeza disso. Sabe pra quanto hoje? Só hoje. Seis de... Olá, com a Ti. R$ 29,90, gente. É presente de pai pra filho, você não acha, não? Apresentaço. Nossa. A gente agradece a parceria da Vitória Quintal com a vitrine Vivi. Vitória e vitrine. Vitrine, viu? Que chique. Seis de R$ 29,90. Só não vai levar a Ti. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela é linda, essa menina, né? Seis de R$ 29,90. Ainda tem mais pra você. Apresentaço. Uma sacola, meu povo, que cabe até a gente dentro dela. Uma sacola bárbara. Você colocar todas as suas lãs e agulhas, o que você quiser. Vai de presente pra você que ligar e comprar. 0800-380-2000, pra todo o Brasil. Ou São Paulo Capital e Celular, 011-3382-2000. Anotem esse telefone, viu? Eu fico falando aqui, mas anotem, porque é até mais fácil. E é tão engraçado que, assim, as cidades que eu tenho passado, as meninas que já compraram, elas levam a sacola na aula pra gente ver. Olha, eu comprei o kit, né? Ah, pra quem já comprou o kit da Vitória, fala, pô, mas esse preço agora tem condição especial pra você que precisa fazer reposição de material, pra hoje. Com preço bem bacana, né? Também, né, Vivi? Olha, aí elas vão fazendo mais ou menos o tamanho que elas desejam, né? O meu foi feito mais ou menos aí com 1,30m, 1,20m, aí vai de acordo com a altura da pessoa. Esse tamanho tá bem padrão, né? Isso, isso. Ok. Aí uma coisa que é muito importante, eu trouxe só um pedacinho aqui pra dar tempo da gente mostrar. O arremate. Ponto sanfona, gente, nunca pode ser arrematado, porque existe uma maneira bem simples das pessoas arrematarem. Elas fazem dois pontos juntos e volta pra agulha. Quando você faz esse arremate simples no ponto que é canelado, que é sanfonado, o que eles chamam de barra, o trabalho, na realidade, lá no final, ele fica assim, aberto, a ponta, parecendo um leque aberto. E ele fica feio. O sanfona, ele tem que terminar de acordo com o que ele foi feito. Então, como que a gente faz? Aqui, olha, isso é uma dica bem legal. Quando tem assim o nozinho, tá vendo? Tá dando pra ver que aqui tem um nozinho, Claudinha, ó? Olha lá, olha pelo monitor, perfeito. Tá vendo? Aqui é um nozinho. Isso quer dizer que é ponto tricô. Quando tem só assim, olha, retinho, tá vendo que embaixo desse não tem um nozinho? Ó, esse aqui já tem um nozinho, tá vendo? Olha. Quando não tem um nozinho, porque é ponto meia. Então, o que que eu faço? Eu vou arrematar ponto sobre ponto. Então, como que é isso? Se aqui tem nozinho, é tricô. Eu venho aqui e faço um tricô. Aqui também é tricô, tá vendo? Tem um nozinho. Faço mais um tricô. Sempre as meninas vão ficar com dois pontos na minha agulha. Sempre. Eu venho aqui, pego meu primeiro ponto, passa por cima do segundo e joga fora. Agora, vem o ponto meia, tá vendo? Então, eu vou passar o fio para trás e vou fazer um ponto meia. Isso se chama arrematar ponto sobre ponto. Fiquei com dois? Pego o primeiro, passa por cima, joga fora. Ainda é meia? Faço meia. Fiquei com dois? Pego o primeiro, passa por cima, joga fora. Agora, vem o nozinho. É tricô. Faço um tricô. Fiquei com dois. Pego o primeiro, passa por cima, joga fora. Aí, vem tricô de novo. Faço o tricô. Então, você vai percebendo que o arremate vai ficando ponto sobre ponto. Com isso, Claudinha, é um segredo muito especial para as pessoas não arrematarem ficando franzido ou repuxado o final. Olha, estou fazendo tricô. Vou fazer mais um tricô. Fiquei com dois. Pego o primeiro, passa por cima e joga fora. Agora, agora, veio dois meia. Faço dois meia. Ah, eu amo muito isso, viu, Claudinha? Nossa, fazer tricô é assim, é uma terapia. Você sabe ensinar maravilhosamente bem. Mas isso é Deus que vai nos capacitando, né? É, né, Vi? Ah, é. Eu dito realmente também. Olha, venho aqui, cortei, pego essa argola, pego o fio, passa dentro e coloca. Olha, está vendo que onde era tricô, onde era meia ficou meia, onde era tricô, ficou tricô. Então, não fica aquela parte aberta. Uhum. Entendeu? Aí, como acabamento, vou até pegar esse fio de outra cor aqui. Você viu que a gente passou um biquinho de crochê lá em volta, né? Vou fazer bem rapidinho aqui, olha. Se você puder depois trazer essa peça pra cá... Pode tirar daqui, todinha, assim, solta? Já tirei. Isso, só pra gente abrir aqui na mesa, pras pessoas verem. Pode até tirar aqui, olha. Isso aqui é aquelas presilhas de cabelo, que eu uso porque não prende, né? Você vê, olha, ele fica enviesado. Lindo! Aí, como acabamento, nós fizemos um biquinho de crochê bem simplesinho, porque eu acho que é como se fosse uma pintura e a moldura pra acabamento. Então, vem aqui, olha, e vai fazer meio ponto segredo só. Então, eu pego a agulha de crochê, olha, faço aqui, abri aqui, olha. Pera lá. Olha, puxo. Sempre, o segredo é esse, olha, segurando aqui com o dedo, venho aqui, opa, faço isso, ponto baixíssimo. Esse fio é fininho pra essa agulha. Entro aqui, olha, nesse ponto sozinho e faço mais um ponto baixo. Tombo com ponto baixo. De novo, ó, abro, formo uma argolinha, tá vendo? O segredo do ponto segredo é segurar com esse dedo separado os dois. Porque se eu pego tudo junto, Claudinha, olha, eu não sei aonde eu vou pegar. Entendi. Quando você separa com este dedo, olha aqui, ó, você vem, tá separado, tá vendo? Faço um ponto baixíssimo, agora eu vou naquele fio sozinho e faço um ponto baixo. Pronto, venho aqui, prendo com ponto baixo. De novo, olha, mais um. Abro, seguro, separado, faço um ponto baixíssimo, faço um ponto baixo e prendo com ponto baixo. Só isso. Tá pronto a peça. Pra arrematar, era só cortar aqui, passar esse fio aqui por dentro e puxar. Depois vai esconder esse fio aí pra dentro. Olha isso como fica. Dá um arremate. Aí você veste isso no pescoço, colocou lá. Super charmoso. Eu venho aqui, pode prender com broche, com o que você desejar. Fazer mais perto, um lacinho, uma presilha. Olha, eu fico olhando muito o monitor que nós temos bem aqui nessa direção e as imagens, porque você tava super concentrada. São lindas, né? Olha esse daí, olha isso. Então, gente, eu fico acompanhando pra que eu possa perceber as imagens que chegam na casa de vocês. Foi uma aula e tanto. Parabéns aos câmeras aí que deram um show, né? Essa equipe aqui, eu vou te contar. Eles sobem em cima de tablados pra poder a câmera ficar no alto. Eu dou uma viradinha em você. É impressionante. Isso aí, eu respeito total ao telespectador. Porque essa câmera que fica aqui especialmente, isso aí é o que todo mundo reclama. É muito importante. Eles falam, olha, o vitrine tem essa preocupação, sempre ter essa câmera de olhos, né? Ai, que orgulho deles. Ai, nossa. E eu então de estar aqui. Ai, que orgulho. Né? Não é bom? Lindona, querida, olha. Parece que você tem presente aí pra dar pra esse povo aí. É, você que é responsável. O DVD tá uma coisa. Ah, vamos ver essas peças daqui antes de eu mostrar o DVD. Porque a Vi, quando chega aqui, vocês viram que eu fiz a abertura ali do ladinho? Mas olha cada peça linda. Vitória, não sei nem falar qual que é a mais bonita do que a outra. Olha que tipo de chale bonito esse, uma echarpe, né? Um cachecol, né? Um cachecol, né? Um cachecol. Olha, o mais lindo que o outro. Você vê que os próprios fios é que já fazem a diferença, né? Os fios fazem desenhos, não é, Vitória? Gente, que escândalo. Vitória Quintal sabe tudo e mais um pouco de tricô. Quem gostou da aula de hoje vai poder contemplar muito mais nesse DVD que tem sete aulas inéditas, com imagens que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, porque o bacana é isso, né? Olha lá, Vitória, tudo no passo a passo. Esses macetes que ela ensinou hoje na aula, vocês vão poder reaprender, rever novamente. E um DVD você assiste quantas vezes você quiser. E essa didática que ela tem de ensinar é tudo, né, gente? O DVD com sete aulas incríveis. Olha que lindona. Ó, meu Deus, que é essa modelo, hein? A própria, hein? Bacana, muito 10, gente. Dá pra você vender por um ótimo preço o acabamento das peças, como a Vitória ensina tão bem. São incríveis, até pra gente que de repente queira vender pra loja. Acompanhe o DVD Apostila, que tá aqui, que eu já até foliei. Agora, gente, olha que legal, você vai receber 21 novelo de lã. Olha as cores, as mesclas, as texturas dos fios, pra que você tenha trabalhos variados. Recebe ainda quatro pares, não são dois nenhum, quatro pares de agulha de tricô. Você vai receber duas agulhas de crochê, cinco botões para o acabamento. Tem ainda agulha tapestre, linha e agulha pra você costurar. E ainda hoje, tem um presentaço. Qual é o presente? Tem dois presentes pra você. Um, você vai participar. Vem aqui comigo. O primeiro presente vai mexer com o seu orçamento doméstico. Vai mexer com o seu bolso. Custava antes seis de 41,90. Só que aqui é uma qualidade de lã, de novelo, que qualquer blusa, chale, echarpe, o que você fizer, você vende. O que é bonito, vende. A mulher, ela paga o que for. Moda de falar, né, meu povo? Seis, vinte e um, novelo de lã. Sabe quanto? Era seis de 41,90. Hoje, tão somente hoje, seis de 29,90. Abaixaria, hein? Seis de 29,90, pra ligar hoje. E tem presente. Pra quem ligar e comprar, além do presente que mexe no bolso, que a gente gosta, vai receber... Vem cá, minha bonequinha de luxo, a Tiffany. Essa sacola, eu falei, ô Tiffany, vai caber tudo aí? Vai. Então vamos, você vai me ajudar. Você vai receber... Até a Tiffany vai aqui dentro. Eu falei, por isso que eu precisava de uma ajudante? Ó, você vai receber essa sacola de presente. 0800-380-2000. Esse telefone é pra todo o Brasil. 0800. Claro que em casa você não vai jogar. Você vai ordenar de uma forma, né? Nem vai ordenar, vai usar já, né? Quando eu receber. Não é, Vi? 0800-380-2000. É ligação gratuita pra todo o Brasil. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Te deu uma tarefa, né? São Paulo, capital. 0, operadora 11, 3382-2000. 3382-2000. Agora vai, vai. Você já sabe fazer tricote? Não. Vai aprender. Vai levar pra minha casa. E ó, se você colocar direitinho, as agulhas cabem direitinho embaixo também, mais as outras agulhas de crochê. E televisão é tudo no truque, né? E eu ainda faria algo... Só pra segurar os novelos aqui. Eu ainda faria algo a mais, sabe, Cláudia? O quê? Eu ainda ligaria pra duas ou três amigas minhas e contaria para elas essa novidade, esse presente. Não é? Fez de R$ 29,90. Agora, quem tá chorando e fala, Cláudia, eu comprei já o kit. Agora, tem uma condição especial pra você que precisa repor o material. 0800-380-2000. Vitória, muito obrigada pela sua participação. Acabou, filha? Tamo no osso. Acabou. Que pena. Um beijo. Um beijo no seu coração. Pra você também. Amém. Obrigada por tudo. Liga. Tiffany, obrigada. Valeu.